Música Sobre a calma, meu Jesus, teu vida por me reivindicou, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu vou proclamar, que levarei, eu também, minha cruz, até morrupa, coaroa, troca, eu vou proclamar, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lembrar isso, eu fui proclamar, que levarei, eu fui proclamar, que levarei, eu fui proclamar, Com a passagem da cruz A paz morei Eu não vou provar Ah, levarei Eu tomei minha cruz A turma, coroa, troca Se eu amo a mensagem da luz Até morrer eu vou provar Ah, levarei Eu tomei minha cruz Até por uma, coroa, troca Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu vou proclamar Levarei Eu tomei minha cruz Até por uma, coroa, troca Eu tomei minha cruz De modo, eu tomei minha cruz